Então vamos nessa, Menino da Porteira na versão Dare Straits. Vem comigo! A figura de um menino, que corria abre a porteira, depois vinha me pedindo, toca o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixar, eu jogava uma moeda e ele saia pulando. Obrigado boiadeiro, que Deus vai me acompanhando, pra aquele sertão afora o meu berrante ia tocando. Pra aquele sertão afora o meu berrante ia tocando. Nos caminhos dessa vida muito espinha, eu encontrei. Mas nenhum calor mais fundo do que isso, que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa, eu se esmeio. Vendo a porteira fechada, viu menino no avisteio. Apeei do meu cavalo e num rachinho em beira-chão. Vi uma mulher chorando e quis saber por qual a razão. Boiadeiro veio tá, deixa a cruz no estradão. O Quai, seu app de vídeos curtos.